Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo demais. Eu sou a Ana. E eu sou a Pathy. E hoje pessoal, a gente tá aqui pra mostrar essa parte aqui lá da cidade de inverno, né Ana? Que é o ringue de patinação. E desse jogo aqui, como é que você chama esse jogo, Ana? De roquei. Roquei, boa. Deixa eu ver, eu sou do time vermelho. E eu sou do time verde. Vamos jogar, Ana. Ah, peguei a bolinha. Ah, não. Ai, Ana. Eu. Ou não, vai cá. Eu vou colocar pra lá. Roquei, você para de me pegar. Ah, você tira o meu capacete. É que você tá me pegando, né? Claro que não. É o meu capacete, você vai ter que me proteger, Ana. Para de me pegar, vou ver. Ou não. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Você me tirou da jogada, Ana. Tirei. Você me tirou, né? Agora se eu fizer esse daqui, eu vou fazer uma dação. Muito legal, vamos aumentar aqui o som pra ver a música, né? Que tem. Vamos ver, ele vai ligar aí o som. Roblox, calma, Roblox. Roblox, calma, Roblox. Ixi, essa música tá muito lenta, Ana. Opa! Será que a de Natal é essa? Acho que sim. Vamos ver a próxima. Ó! Desce, desce. E aqui, Ana, a gente regula o som também, que dá pra desligar as luzes. Só não, as luzes, né? E a outra? Muito legal! Muito! Deixa eu baixar aqui o som. Gente, agora você falou que tinha um segredo da árvore de Natal. Calma, calma, calma. Calma, calma. Pera aí que nós estamos aqui no ringue. Vamos mostrar aqui pro pessoal. Que, olha, pode abaixar, né, Ana? Pode. Os gols e daí vira uma pista de pastinação. Calma! Olha aqui, Ana. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui a coisa. Você gosta do bichinho? Eu gosto. Vou trocar até de roupa, que a gente já não vai mais jogar, né? Não, Roblox. Ai, desculpa. Não, Roblox. Não quero trocar. Não troca. Eu já joguei com você. Agora eu quero tirar o uniforme, Ana. Vamos mostrar aqui pro pessoal que tem mais coisa aqui, Ana. No canto. Aqui temos o nosso amiguinho, ó. Que ele vende as roupas que a gente já comprou. Pois é. Obrigada, viu? Já troquei. Olha que roupa linda que você pegou. Obrigada. Nossa. Que linda, Ana. Gostei. Vamos abrir os presentes. Olha esse. Ana, você abriu presente, Ana. Como assim? Ai, não sei o que veio. Veio esse. E dá pra abrir, mas calma. Eu tenho uma surpresa pra você antes de abrir os presentes. Uhul! É Natal! É Natal! É Natal! Será que aqui não tem outro botão? Tingo Bell, Tingo All the Way. Olha a roupa de Natal. Olha esse outro botão. Outra roupa de Natal. Que legal esses presentes, Ana. Tem mais um presente aqui, ó. Vamos comer. Vou te dar esse presente. Toma, Ana. Pra você. Um presente de Natal. Olha. Olha. E tem mais uma coisa aqui. O que é que é isso? É papel, né? Ah, é papel. Entendi. Eu quero comer. Eu vou sentar aqui também. Oh, Ana. Você me levou, Ana. Não tem mais segredo? Oi? O que é isso? Deixa eu ver o que tem aqui só. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Não tem essas coisas aqui de panquecas, né? Olha lá. Ah, virou um wrap, né? Ah, depois na embalagem, Ana. Olha que bonitinho. Você põe dentro da embalagem e daí serve pra pessoa. Que fofo. Adorei. E aí? Deixa eu comer um desse aqui. Deixa eu ver se tá gostoso. Esse aqui eu fiz de morango. Uai, não come. Uai, não come, Ana. Agora sim. Oba. Aqui também, né? Tem um foguinho que a gente pode apagar e pode acender. Pra colocar aqui uns marshmallows. Oba. Na fogueira, né, Ana? O que tem aqui? Ah, aqui tem a senha. Ah, não. É o copo pra pegar o café. E eu... Eita, eu coloquei uma embalagem lá. Peraí, calma. Cadê o copo? Não tem mais copo. Aqui tá o copo de café. Ixi, ficou junto aqui com a outra embalagem. Ai, que bagunça que eu fiz. Mas, Ana, vem cá. Vou te mostrar um negócio aqui legal aqui que tem pra cá também. Nesse ringue de patina. Aí você pode colocar essas roupinhas, né? E fazer aqui a patinação. Tchutu, tchutu. E aqui, olha só que legal o que vem. Tcharam! Tchutu, tchutu, tchutu. Pra limpar o gelo, Ana. Olha que legal. E vai lá dentro. Legal, não é? Nossa, muito legal. E aqui, Roblox? Peraí, desliga essas luzes. Tchutu, tchutu, tchutu. As luzes do show aí, né, Ana? E aqui, Roblox? Você também pode fazer assim, ó. Eita, Roblox? Aí, segura na mão. E daí, acho que vai um filhinho, né, Ana? Ah, que legal. Que bacana. Ai, que bacana. Mas eu acho que, assim, você pode colocar um pet, um filhinho, né? Um bebezinho pra ir patinar no gelo. Uhul. Opa, sai. Olha o Roblox. Ai, tirei sua... Ai, meu Deus do céu. Que bagunça. Ai, que bagunça. Olha o Roblox. Você jogou lá pra cima. Ah, não. Vai, tem coisinho. Ah, e agora? Vai lá, põe ele aí. Aê, boa, Ana. Muito legal. Então, foi isso. Foi isso. Para que você tenha gostadinho. É isso aí. Já deixa o seu like. Já deixa o seu super like, né, Ana? Eu sou a Taracha. A Taracha Fanta. Já deixa o seu super like. Se inscrever no canal também, quem não é inscrito. E a gente se encontra no próximo jogo. No próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.